O Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí foi criado no ano de 1992 e tem como unidade executora a Universidade de Cruz Alto. Tem também como área de atuação a biotecnologia em agropecuária e desenvolve projetos ligados à cultura do morango, à cultura da mandioca, à cultura da batata doce e também projetos relacionados com o desenvolvimento de tecnologias que possam incrementar tanto a produtividade quanto a qualidade do material genético produzido nas propriedades de agricultura familiar. Alguns projetos desenvolvem também propostas para contribuir na produção leiteira, na redução de doenças dos rebanhos bovinos e também no tratamento e na prevenção as possibilidades de patologias que possam incorrer em problemas na reprodução dos bovinos de leite. Projetos não ficam adstritos apenas ao que se desenvolve tecnologicamente, mas também na capacitação, na socialização e na realização de palestras e encontros para que os agricultores familiares possam também sentir-se apropriados dessas inovações e saber a melhor forma de utilizá-las para o desenvolvimento da região. As atividades que são desenvolvidas no polo focam na qualificação em diversos âmbitos do conhecimento dentro das suas estruturas, como no laboratório de biotecnologia vegetal, com as estruturas de cultura de tecidos vegetais e bioreatores de imersão temporária, laboratório de plantas medicinais, laboratório de fitopatologia, laboratório de sementes, laboratório de multi-análises veterinárias, de microbiologia veterinária e de reprodução animal. As atividades desenvolvidas pelo polo de inovação tecnológica do Alto Jacuí são de grande importância para a região, pois estão todas organizadas de forma a atender as grandes demandas do planejamento estratégico de desenvolvimento regional, colocando a ciência e a tecnologia a serviço da comunidade e para o desenvolvimento que reflete não apenas no Coréia de Alto Jacuí, mas também em outros locais do Estado e do país, que podem, a partir do conhecimento gerado, também apropriar-se das informações e contribuir com as suas comunidades.